Bom dia ou buongiorno, hoje o vídeo é só para arrematar a minha experiência em Monza e para dar-vos o balanço geral de como é que foi esta experiência, como é que foi esta aventura e por isso eu espero que gostem. Prometo, prometo que é o último vídeo que faço de Monza. Vamos já à introdução, vamos! Em primeiro lugar, a organização. Ou se calhar é melhor falar das coisas positivas e só depois das coisas negativas. Não, vamos falar da organização. O Sweet Creek ficava a uma viagem de 9 minutos de comboio a partir da Estação Central de Milão e se calhar 6 km de autocarro, mas normalmente eu demorava meia hora, 40 minutos, a chegar a Monza. A organização, então. Por onde começar? Eu acho que vocês também já sabem o meu feedback, aqueles que me têm perguntado nas redes sociais sabem o que eu tenho dito. Tinha imensos colaboradores, homens, mulheres, mais velhos, mais novos, sobretudo muitos novos, muito novos. Eu não sei se eram menores, mas tinham uma cara laroca de pessoas com menos idade. E, normalmente, para quem vai para estes eventos, eu penso sempre que tem que falar, além do italiano, a língua mãe deles, claro, o inglês, não é? Porque eles sabiam que iam vários fãs estrangeiros, por isso tinham que estar preparados para falar o inglês. Mas não estavam, não estavam. Eu acho que o inglês não faz parte do plano curricular na escola deles, porque eles não sabiam falar, não sabiam comunicar, não sabiam interpretar as leis do que era proibido, o que era permitido. Eu também já contei no vlog, se vocês ainda não viram os vlogs, alguns ali em cima vai aparecer as três partes. Eles não me deixaram levar outro IP, mas lá com muita discussão em inglês, claro, se calhar foi por isso eu venci-os pelo cansaço, deixaram-me entrar. Mas foi este e não davam bem as instruções, imaginem. Eu só podia ir para aquela minha zona, para aquele meu grandstand e eu não tinha casas de banho perto, nem comida, portanto, tinha de deslocar a outra área. Estavam sempre a verificar os nossos bilhetes, até aí muito bem. Ah, a parte do Green Pass, do teste ao Covid ou da vacinação, também viram logo à entrada, mas imaginem, eles obrigaram-nos a fazer um check-in, um procedimento de check-in, em que nos saiu um QR Code, eu não via ninguém a perguntar. Como eu estava a dizer, por exemplo, se quiserem-nos ir à casa de banho ou à comida, tínhamos de sentar a mostrar um bilhete, mas imaginem, uns diziam, ah, o caminho que tens que fazer é por aqui, outros já diziam que era por ali, pois não me deixavam, eu tinha que ir ao contrário. Muita confusão entre os próprios colaboradores no circuito. Na minha bancada tinha-se sempre dois ou três trabalhadores, ou eles iam vestidos com um colete amarelo, dizer Stuart, e todos numerados. Eram simpáticos, estavam sempre, às vezes estavam sempre a mandar-nos pôr as máscaras para cima. Eu, em algumas partes do vlog, estava com máscara, outras partes não estava. Porquê? Porque, realmente, se vocês virem, eu não tinha muita gente à minha volta. Tinha o meu primo, e o meu primo faz parte do meu agregado, mas sempre que eu me sentia mais ou menos segura, ou segura, eu andava sem máscara, mas rapidamente quando via alguém aproximar-se ou mais perto, punha logo a máscara e para sair e para circular, tinha que ser de máscara. Apesar, apesar de eu ver imensa gente sem máscara, acho que na Itália não é obrigatório o uso de máscara na via pública, contudo, no circuito as regras eram claras e por isso tinha que se usar máscara. Alguns deles eram mesmo muito simpáticos e eu lembro-me de um senhor que só no último dia, eu sei que ele já tinha estado a olhar para mim, ele veio-me perguntar o que é que eu estava a fazer, porque eu estava com a câmera, eu estava com um tripézinho e tinha o microfone, deixa-me ver se eu tenho aqui, espera aí, tinha este, por causa do vento, e ele queria perguntar o que é que eu estava a fazer, o que é que eu estava a gravar, e eu disse, ah, eu tenho um canal do YouTube pequenino, em Portugal, e ele assim, ah, ah, e ele se por acaso percebeu o que eu estava a dizer em inglês. O meu ponto mesmo negativo é mesmo esta falta de conhecimento da língua inglesa para podermos nos comunicar e perceber, não é? A caminho do meu grandstand, eu tinha a fanzone, que era incrível, tínhamos lá a tops, tinha imensa merge, tinha o jogo de reação, o jogo do pit stop, tinha a taça dos campeões, tinha para tirar-nos fotos, gostei bastante, gostei bastante da fanzone. Tinha também zona de um ecrã, para as pessoas verem, por exemplo, as corridas de fórmula 2, se não estivessem nos grandstands, tinha a zona de comida e de bebida também. Por exemplo, uma coisa que eu não achei mal, eu compreendo por causa das restrições ao Covid, mas, por exemplo, gostava mesmo de ter conseguido ir à zona do banking, que era mais para a zona da parabólica, mas não tive essa oportunidade. Agora, um ponto positivo, que foi a ação... Eu ainda estou aqui com o microfone, peraí. Um ponto positivo foi a ação, o grande prémio, as corridas, os carros a andar, os carros a fazerem barulho. Isso sim, isso compensou por todos os pontos negativos que eu possa dizer aqui neste vídeo. Compensa muito. Eu nunca vou esquecer, eu não vou querer esquecer e vou querer voltar. Sim, sim. Eu, quando comprei aquele bilhete, como eu vos disse, foi o bilhete mais barato naquela altura, nunca pensei que fosse o melhor bilhete. Sim, sim, se me dessem hoje a escolher Carolina, queres ir para a parabólica, que era um ganho mais barato, se calhar, ou queres ir para o Padóquio, eu dizia, eu quero ficar naquele grandstand. Eu não fiz bem as contas, se calhar podia ter levado uma fita métrica e contar, não sei se dá para 5 metros, 5 metros deles, se calhar, não sei. Olha, foi os 3 dias mais felizes da minha vida. Também disse isso quando vim de Portimão, mas agora, tendo estas duas experiências, para comparar, realmente Monza compensa muito. Ah, nós tínhamos, agora voltando também à organização, um ponto concorrido, uma transição. Nós tínhamos um speaker e um homem muito engraçado, ele falava português, não, falava italiano e falava inglês, estava sempre a pôr música, tinha um DJ, eles comentavam também as corridas, as músicas eram daqui, só que, pá, ele cortava as músicas, quando as músicas eram mais interessantes. O Grande Prémio da Itália teve a ação de Fórmula 1, Fórmula 2, Porsche Super Cup e uns Sport Prototypes. Fórmula 2, se vocês viram, alguns viram que até me mandaram mensagem. É lá, a luz desceu. Então, parece que vai chover, mas está um dia de sol, que as pessoas estão a trabalhar na Bendima. Eu, quando vi passar os carros de Fórmula 2, deu-me qualquer coisa em mim, deu-me, um gerrepio, eu quase que chorei, eu quase que chorei. Naquele momento, era capaz de chorar, só por ter visto, vum, vum, ou vum. Eu não sei imitar os carros, eu senti-me nas nuvens. Eu espero, espero ter a oportunidade de voltar a Monza, a outro Grande Prémio, porque a sensação... Olha, a luz, não me está a deixar gravar. Vou ter que ir comprar um ringlet. Só eu tenho dois aqui, se calhar tenho que comprar um terceiro, a terceira que é de vez. Ó, pá. Eu vou me baralhar todos, eu não tenho aqui um plano para falar. Foram três dias recheadinhos, eu não podia pedir melhor. Aliás, com a sprint, os espectadores foram apresenteados ainda com mais ação. E como eu estava ao pé dos semáforos, eu via, eu via-os. A velocidade, a 300 e tal quilómetros à hora, via a velocidade a desacelerar, quando eles tinham acabado a volta rápida, ou mesmo a fazer treinos de arrancas. Eu estava nas sete quintas, eu via tudo. E claro, eu fui abençoada, fui uma sortuda por ter visto um duplo pódio da McLaren. Eu via-os assim, bem ao longe, bem ao longe. Quando terminou a corrida, nós fomos para a zona em que podíamos estar mais ou menos a ver o pódio. Obviamente assim com zoom, se eu fizer zoom nas minhas filmagens, no meu telemóvel, eu consigo ver umas formiguinhas que parecem o Lando, o Bottas e o Ricardo. Mas eu estava assim a filmar e depois estava a ver para a TV gigante. Eu escolhi a dedo. Eu usei aqui os meus poderes psíquicos para dizer, Carlinhos, o Nick McLaren pode ser triunfante. E era imunza, claro. Era imunza. Com aquela velocidade que eles têm, o tempo da velocidade. Ah, eu não vos cheguei a dizer o porquê de eu ter... Porque eu até estou gaga, eu ainda estou gaga do grande prêmio. E já foram há duas semanas. Eu não vos cheguei a dizer porquê que eu queria ir a Monza. Vocês sabem que o Monza é dos meus circuitos favoritos, obviamente. Mas quando eu comecei a ver a Fórmula 1, para a canina, no sofazinho aqui atrás, o que eu via, ou as memórias que eu tenho, são carrinhos a passar e é o barulhinho... E de achar que o meu carro andava mais ou menos que os carros que eu via na televisão. E Monza, que é o tempo de velocidade, eu consegui perceber, não é? Consegui perceber, passado muitos anos, que aqueles carros andam mais rápido que o meu carro. Quer dizer, o meu carro de vale é fácil de andar mais rápido. Não estou brincando de carro. O meu António Raul é um carro excelente. Monza era realmente um sonho desde pequenina e um sonho que foi realizado. Próximo tema. O próximo tema é acomodação. O hotel tinha boas condições, boa pressão de água, mais ou menos... Boa pressão de água, o colchão era bom, tinha tomadas, a menina da recepção era simpática. Ah, tínhamos um carro full express mesmo embaixo e uma frutaria, por isso podíamos fazer as compras e, imaginem, nós para o circuito podíamos levar comida, água podíamos levar sem as tampinhas, por isso eu acabei por não gastar-me aqueles 250€ que eu disse que ia gastar em comida. Aquilo não era real, obviamente eu não gastei nada daquilo. Sou uma mulher poupadinha, como pouco, para me agradecer. Eu fico então perto da estação central de Milão e ficamos aqui a 3 minutos, 3 minutos a pé. Pouca nos possibilitou bastante então de usarmos o comboio e os autocarros. O comboio, quer dizer, era 2,40€ e esse bilhete dava também para o autocarro. Eu não sei o que mais é de dizer, eu queria que este vídeo fosse pequenino. Falta-vos mostrar o que é que eu trouxe de Monza. Vocês já viram, se viram o vlog ou se estiveram atentos às minhas redes sociais, vocês viram o que é que eu trouxe. Primeiro comprei este chapéuzinho por 15€ e havia lá mais por este preço, assim, antigos. Eu gosto muito deste chapéu. É o chapéu do MP4 26 de 2011. E depois, para quem não sabe, quem não está atento, eu ganhei. Eu não sei como. Continuo a dizer que não sei como porque a minha fotografia foi completamente banal. Eu ganhei um chapéu da Ferrari. Assinado. O chapéu é muito giro. E fica-me bem. Tenho que fazer isto assim mais à pala, senão vou parecer o Max Verstappen. Mas, o chapéu é muito giro. Assinado. Eu não podia pedir mais. Eu nem vou tirar a etiqueta. Devia comprar um coisinho para pôr no meu quarto na parede. Para olhar todos os dias para ele. Ah, eu fui uma surtuda nesta viagem. Foi uma surtuda por ir, por receber isto, por poder comprar este chapéu, por poder ver os carros em pista. Por tudo. E por isso eu tenho que agradecer a muita gente. Tenho que agradecer à minha mãe, ao meu pai, por todo o sacrifício que eles fazem diariamente. À minha família toda. Porque a minha família é o meu apoio. Sem dúvida. Vocês sabem que quando eles vêm para aqui ver a Fórmula 1 ao domingo, aquilo é uma família farta. Uns dos outros. Estou a brincar. Não somos nada. Tenho que agradecer ao meu primo. Sobretudo ao meu primo. por não me ter aturado lá em Milão. Vocês se calhar não ouviram tanto dele. É ele que é Murchay. Não é nada. Não é nada. Mas, obrigada, Ricardo. Obrigada. Ah, tenho que agradecer às meninas portuguesas que eu encontrei lá. À Rita. Ana. Rita. À Rita. À Diana. Eu gostei muito, muito, muito de vos conhecer. E à minha Ju. À minha Joana. Ela é tola. Ela é tola. E ela é lá no grande prémio de sócios. Já vem cá a casa ver. Não sei se é uma fuck. Eu encontrei no TikTok. Já veio aqui. Realmente criámos uma amizade muito boa. Sou muito sortuda. Até nas amizades sou muito sortuda. Não é não. Gastos. Eu já fiz as contas. E eu acho que deve-me estar a esquecer de alguma coisa. Eu, quando fiz aquele planear o grande prémio, o meu budget era 1.100€. Achou? Sim. Porque eu pus um budget alto para os recordes. A verdade é... Deixem-me ir buscar os recordes que eu comprei. Espera aí. Estes foram os meus recordes. Um portal da Catedral e uns biscoitezinhos para quando os meus tios vierem cá, na hora do almoço, não é? Eles conseguirem comer. Eu não posso gravar aqui em casa. Ou é tratores que passam para a Bindima. Ou é motocross. Ou é estúbis. Ou é que mal eu pego em comida que vens. Isto realmente... Eu não gastei muito em recordes, não. Sou uma má filha. Sou uma má sobrinha. Não, não sou. Não, não sou. Eu não tive tempo. E comprei isto já no aeroporto. Coisas sérias. Segundo as minhas contas, não é? Eu devo-me estar a esquecer de alguma coisa. Eu pus aqui o gás óleo. Pus o carro no aeroporto. Portanto, também estou a contabilizar as portagens e o estacionamento. Os transfers, a alimentação, o hotel, os bilhetes. Estou a pôr aqui tudo. E dá-me 835 euros. Vamos arredondar por 850 euros. Porque posso-me ter esquecido de alguma coisa. 850 euros até não foi. Assim, tanto. Podia ser menos, de verdade. O bilhete foi realmente o valor mais alto. Que foi os 388 euros. Eu continuo a dizer. Eu acho que vivi um sonho. E foi uma corrida excepcional. Apesar de eu só conseguir ver... Assim, houve lutas e houve, se calhar, rádios que nós perdemos. Porque lá perdemos um bocadinho a noção. Ou imaginem os pneus. Eu quando estava a olhar para o carro. Eu estava a olhar para o carro. Eu não estava a olhar assim. Olha que pneu é que ele pôs. Ou estratégias diferentes de uma equipa para a outra. Realmente eu reparei que a Mercedes foi com os pneus duros. E todos os outros com os pneus médios. Foi só essa a minha grande questão em pneus. Mas, por exemplo, os tempos. As tabelas de tempos. Não é? Eu não conseguia estar a acompanhar muito bem. Eu, aliás, tinha a aplicação da Fórmula 1. E era aí que eu conseguia acompanhar. Pronto. Não há mais nada a dizer. Este foi o meu balanço. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desta partilha toda que eu fiz nas minhas redes sociais. Aqui também no canal do Youtube. O canal do Youtube está a crescer bem. Não sei como. Não sei como é. Eu acho que deve ser a minha família estar a criar contas. Se for isso, obrigada, família. O que é que vocês querem? Não pago nada. Pago nada que estou sem dinheiro. Estou sem dinheiro. Depois de ter ido ao grande prémio, estou na falência. Já estava. Portanto, agora estou em bancarrota. É preciso vir para cá o FMI e fazer umas contas. Para o mês. Vamos fechar o vídeo que isto já está muito grande. Muito longo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um gosto. Se inscrevam no canal. E nós vemos no próximo vídeo. Adeus.